Ai, ai, quer saber de uma coisa? Eu desisto de tentar construir um castelo porque, não, 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 sempre aquele noob chato vem me atrapalhar e é sempre a mesma coisa, não, 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 desisto de construir um castelo, hum, ah, na verdade eu acho que eu desisto de construir, né, o que que eu posso fazer? Ah, vou ficar aqui, ó, quebrando madeira, igual um noob mesmo, não, não, tem que dar uma outra coisa pra eu construir, Castelo já tá muito chato porque eu já tentei várias e várias vezes e ele sempre me atrapalha, então, então, o que que eu posso construir? Deixa eu pensar, hum, deixa eu ver, hum, já sei, eu tava assistindo um desenho dos jovens titãs, isso, e se eu tentar construir a torre deles? Ah, não deve ser muito difícil, é tipo só um T lá, eu acho que vai ficar legal, é, não deve ser muito difícil, deixa eu ver o que que eu posso usar aqui pra construir, hum, pegar quartzo e vou pegar o vidro, é, mas qual vidro que eu pego? Acho que eu vou pegar esse aqui, tá, agora é assim, hum, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, né, ah, não é muito difícil, tá, deixa eu subir aqui, hum, uma parede, ok, e aqui, aqui outra, pera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que aqui tá bom, tá, eu não vou fazer nada muito grande, senão vai dar muuuito trabalho, ah, ah não, ah não, não, eu não tô vendo isso, eu não tô, não, 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 ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, era só o que me faltava, Quem é você? Ah, não O que você tá fazendo aqui? Não sei Como? Ai meu Deus do céu Olha só o que me faltava Então tá bom, fica aí fazendo essas coisas que eu vou construir aqui Que pelo menos ainda me atrapalha Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O que você tá fazendo? É... Eu tô construindo Eu trouxe presente pra você Isso aqui é um presente? Isso aqui é um bicho? Não É uma florzinha especial Uma flor, ai tá bom, tá bom Já me livrei da sua flor Como assim? Não quebra Eu vou quebrar Não quebra Eu vou quebrar Esse é mais bonito Terra, não Ah, não Não, 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 não Assim, pronto Deixa quieto É pra deixar quieto Não, não, não Deixa eu tentar construir a torre Pronto Agora tá ficando bem mais bonito Não ficou bem mais bonito nada Pode ir tirando isso daí, vai Ficou sim Ah, não, 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 não Pode ir deixando certinho Vai ficar horrível se você ficar atrapalhando Não Deixa eu colocar Um, dois, seis, quatro Não, é... Como você tá quebrando o bloco com a mão? Não sei Dois, seis, quatro, cinco, seis Ai, deixa ele quebrar ali Ai, depois eu arrumo isso aí Calma Um, dois, três, quatro, cinco Ei, 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 ei Oi, o que? Eu tô ficando com fome Fome? É E o que eu tenho a ver com isso? Você não vai me ajudar? Ai, tá bom, tá bom, pega aqui, ó Mas você tem que sair daqui de perto e parar de quebrar as coisas Não, mas eu tô só te ajudando Não tá ajudando, pode parar de quebrar essas terras aí, ó Que tá estalhando todo o terreno que eu tô construindo Vai, pode parar Ó, eu vou te dar, mas ó, chega de quebrar Chega, chega, chega Pega aqui, vai, pega a comida aqui, ó Hum, o que que eu vou te dar? Eu vou te dar, ó, biscoito, pega aqui Eu quero ver você me achar agora Ela não vai me achar, ela não vai me achar Como que você me achou? Ai, não sei, não faço ideia de como eu te achei Ai, ai, tá, tá bom, tá Agora deixa eu voltar aqui a construir E você pode parar de atrapalhar, escutou? Esse biscoito é muito ruim, eu quero outro Tá jogando... Mas não tem outro, só tem esse no Minecraft Eu quero biscoito de chocolate Mas isso é biscoito de chocolate? Ai, então eu quero de morango Mas não tem de morango, eu não posso fazer nada Para de jogar no chão Faz pra mim Ai, meu Deus, tá Eu vou construir isso sim Você tá atrapalhando Não quero nem saber Se você tava com fome, você tem que comer qualquer coisa Para de reclamar Tá bom Hum, deixa eu ver Dá pra parar de quebrar Ah, não Nubi, vai arrumar o que fazer Fica quebrando as coisas que eu fico fazendo Nossa É muito engraçado Não é engraçado Não tem nada de engraçado nisso Eu tô construindo a torre do jovem titãs E você só tá atrapalhando Vai, pode sair daí Cai ainda Ai, ai Ai, ele não morreu ainda? Ai Ah, não Ah, não Ah, não Tá Ih, onde ele foi? Eu não vou me achar aqui nessa camela Ah Tá, não vou nem procurar, né Vou ficar aqui Pra que que eu vou atrás dele? Vou continuar construindo Pelo menos ele não está atrapalhando Tá Agora aqui Vamos fazer O vidro Ok Tá bom Eu tô curiosa pra saber o que ele tá fazendo lá Ah, deixa eu ver Noob Ah Ai, caramba Ai Ai, ele tinha ficado preso, tá O que que você tá aprontando aí? Ela não vai me ver ainda Ah 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 Ai Ai, cara Você me achou de novo É claro que eu achei Você é muito ruim Se esconder, né Ah Eu pensei que eu era muito bom Ah, não Na verdade É muito pelo contrário Mas, ó Você tem que fazer alguma coisa Em vez de ficar me atrapalhando Por que que você não vai minerar? Olha só o ferro aqui Ai, calma Que quebrei Eu vou minerar Vem cá ver que eu vou minerar Vem cá, eu sei Ai, meu Deus Quero ver, tá Você tem uma picareta, pelo menos? Picareta? Não precisa de Ah Como não precisa de picareta? Não precisa Vem cá ver, ó Ai, ai Aqui tá cheio de minério bom, ó Fica vendo, ó Minério bom aqui em cima? É, ó Fica vendo Vai sair uma maçã Ah Mas maçã não é minério Maçã é comida Ah Não é minério? Lógico que não Minério é ferro Carvão Diamante Ouro Lápis lazuli Redstone Mas não maçã Ah, mas isso aí não serve pra nada Maçã serve pelo menos pra fazer armadura Fazendo armadura de maçã? Tá maluco? Ah Eu consegui fazer Ai, ai Eu só acho que você tá ficando maluco Deixa eu voltar a construir Que eu pelo menos não perco meu tempo com você Tá Deixa eu voltar a colocar o vidro aqui Vai ficar bem legal essa Não quebra o vidro Pra que que tu Pra que que você tá quebrando? Mas tá muito feio assim Não tá nada Eu tô fazendo que nem a torre dos titãs Tem que colocar assim aqui, ó Assim Aqui Torre do quê? Torre do jovem Titãs Não quebra Não Ah, não ouvi falar Tá Ai, tá tudo errado Ó Deixa eu colocar a direita aqui Para de quebrar Pronto E para de colocar a terra também, né? Ai, ai Ah, só você Não me achou Vem cá Deixa eu te falar uma coisa Pera, pera Que eu tô vendo aqui, ó Tá vindo isso aqui, ó Na minha mão? Não Lógico que tá vendo Tô vendo É diamante É o melhor minério do Minecraft Ah, o que que tem? Você quer? Não Tá bom, então deixa eu ver Ahn Olha só isso na minha mão Isso brilha Hum, eu quero isso Ó Vem cá, me segue Vem cá Eu quero isso Segue a luz Eu quero, eu quero, eu quero Segue a luz, vem cá Vem cá, vem pra bem longe daqui Que pelo menos você não vai me atrapalhar Segue a luz, hein Vem, 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 vem Ó, vou colocar ali perto, ó Aqui, ó Tá aqui, ó Moço, você vai muito rápido É, eu vou rápido Mas, ó Só pega isso aí Fica aí Fica por aí, hein Ai, ai Eu acho que eu consegui me livrar dele Ahn Tá, deixa eu continuar a construir Mas, pera aí Acho que eu tive uma ideia Hum A toy dos jovens titãs Precisa de um titã E eu poderia ser um Mas qual? Hum Tem a estelária A ravena de menina Eu acho que eu vou ser a estelária Eu posso colocar a skin dela Deixa eu colocar aqui Ahn Coloca Agora sim Olha só que legal Nossa, ela é muito bonita Tá Agora eu vou continuar construindo aqui E eu espero que não volte pra atrapalhar Porque, meu Deus Era só o que me faltava Tá, deixa eu colocar assim Assim, assim, assim Ahn Tá Ok Ah, ó Tá ficando legal até a torre Tá parecida Eu acho É Eu Ai, não Ele tá voltando Ai, meu Deus Ele tá voltando Ah, não Ah, não Não Constrói rápido Constrói 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 Aqui, aqui, aqui Aqui Ok Agora aqui Não, ele Não Ele não tá voltando Ah, meu Deus Ele tá chegando Ai, o que eu faço O que eu faço Ele vai quebrar todo o vidro Que eu tô colocando Não Oi, eu preciso subir aí Pra falar com você Não, não Eu tô aqui, ó Não precisa subir, não Eu tô aqui Oi, dela Ai Não, não sabe, não Ué Eu trouxe o presente pra você Presente? É Tá, né Obrigada Posso te dar o presente? Pode Toma Ah Nossa, achei que você ia me dar Tá, né Achei que você ia me dar O avô Que tava na sua mão Gostei, gostei Gostei Mas eu preciso voltar A construir aqui É Você tá diferente É Porque Eu sou a estelar Você mudou a roupa inteira Até o cabelo É Sim Gostou? Uhum Eu acho que você precisa De um outro presente Que presente? Esse aqui Ah Obrigada Ah Agora sim eu gostei Mas Mesmo assim Tá Deixa eu voltar a construir E não me atrapalhar Tá, eu vou te ajudar Não Não, você não tá ajudando Só tá atrapalhando Não Sai daí Vai, noob Não, não, não Vai, sai 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 Para com essa palhaçada Parou Ó Pode sair daqui Vai, vai Senão Ó, eu vou dar um jeito em você, hein Isso O que você vai fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó E dar na sua cara Se liga Ó Hum Nossa Essa espada é muito fraca Não é não É de diamante Tá, mas é Tá, é só isso Tá Vai embora Para de jogar essas porcaria aqui Deixa eu voltar a construir Tá bom? Ai, eu tô ficando com medo Medo? Ah, tá ficando de noite, né Pera aí Tá, eu vou colocar de dia pra você Mas, ó Você tem que parar de me atrapalhar Escutou? Isso Você colocou de dia Você salvou A minha vida Salvei a sua vida? Nossa Exagero Salvou a minha vida Ah, mas tudo bem É, você salvou a minha vida Sabe que eu vou te dar outro presente? Que presente? Esse, ó Hum Ah Ah, não Ah, não Você me beijou Ah, não, não, não Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá